Ah, que preguiça. Se ficar bonita, eu vou deixar o bigode. It's me, Mario! Ai, que lindo! Ajeita isso! Bom, gente, começando mais um em dupla, né, aí, pra variar, Murilão, a produção aprontando com a gente, o que será que vai acontecer hoje? Ah, eles deram essas plaquinhas aqui pra gente, então, imagino que seja alguma coisa relacionada a perguntas e respostas, provavelmente do casal, espero que não seja aqui do Palácio de Versalhes, que a gente tá aqui do ladinho do Palácio de Versalhes. Do palhaço? Do palhaço. Pertinho da estátua de Luiz. Quanto é, Luiz? 14. Tomara que eles não perguntem nada sobre isso, porque eu não sei de nada. É, porque eu que não sei de nada. E se fosse quiz de casal, eu não vou saber nada de você, que você não abre a boca, tô 25 anos com você, não sei o que você gosta, qual a sua cor, não sei nada. E daí? Mas você vive comigo. Mas você não conversa comigo, Murilo. Mas qual roupa que eu uso mais? Qual cor que eu uso mais? Não sei. Qual comida que eu gosto mais? Também não sei. Mas você não sabe, então você não presta atenção. Olha isso, gente. Não, ele não fala, ele não abre a boca. Agora que ele tá começando a melhorar aqui no em dupla, hein? Vou te falar, porque não é assim em casa não, tá? Então hoje você vai descobrir, olha que coisa boa. Então vamos, né? O quiz de? Quiz de casal. Casal. Vamos embora, né? E as regras? Não ia ser tão fácil assim, né? A produção faz uma pergunta, a gente escreve a resposta. Tá. Quem acertar ganha um ponto. Tá. A cada três pontos, se você chegar a três pontos, eu tenho direito a colocar um adereço parisiense em você. Misery cherry. Então quem conseguir completar o look francês é o vencedor do desafio. Ah, eu vou errar só porque eu quero ficar francesa. Eu quero ficar bem. Tô vendo ali que tem até croissant, gente, pra comer. Ai! Nossa, eu... Gênero musical favorito do Murilo. Ai, eu sei, né? Ixi, já deu ruim, produção. Eu sou boa. Foi? Foi. Quando eu falar, vira pra câmera. Três, dois, um, vai. Um ponto pra Jaque. Eu não posso gritar muito, gente, que nas outras gravações estourou assim, entendeu? O que a Jaque gasta dinheiro sem dó? Ai! Pera aí, rapidinho. Deixa eu corrigir aqui. E viu a minha resposta e mudou, tá vendo? Começamos, produção. Calma aí, gente, paciência. Tem que ter paciência com a pessoa. Bora, coração. Eu ia colocar tudo, mas eu ia ser. Que eu gasto o quê? Você gasta dinheiro. É que tem muitas coisas, então... Eu vou só dar uma, legal. Vai. Três, dois, um, vai. Luquinho. Tchau, viagem. Mô, vira pra lá mais assim, ó. Faz assim. Qual o prato favorito do Murilo? Se ele não falar essa, sério. Tá vendo? Eu tenho que ser honesto, né? Sério. Quer ver que ele vai mudar? Ah, que preguiça. Vai, coração. Três, dois, um. Acertei? Isso que a gente não conversa, né? Agora, Murilão, começamos aqui a melhor parte, entendeu? Entendi. Vamos aqui colocar uma boininha. Ah, é bem que eu tava querendo mesmo uma dessa. Sério, Murilão? Então eu vou fazer esse prazer pra você. Olha que lindo bonito. Eita, que... Hoje, mas ficou... Não, assim, tá bonito assim. Tá de ladinho? Tá de ladinho, meu amor. É, não sei o que eu queria mesmo. Ó, coisa... Linda. Murilo, olha pra cá. Gente, sério. Pô, não tá bonito não, mas vamos, continuamos. Qual a série favorita da Gaby? Não, não pode falar que eu não... Daqui. Calma. A série. Eu não vou saber escrever esse nome. Escreve em português. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui, produção. Não vou escrever errado pro povo dizer que eu sou boa. Ah, agora você já inventou, hein? Não, é aquela. Não, mas agora ela me quebrou. Você achou que era outra, né? Sim que era. Eu vou colocar aqui, eu acho que eu vou... Que eu acho que é. Não sei o nome. Assisti tudo, só que eu esqueci. A minha mãe ama também. Gente, dá um momentinho aqui que eu preciso só. Eu acho que escreve assim. Mas a diferença é com esse. É casamento à cega. Gente, não me veio na cabeça. Calma aí. Meia hora depois, reunião com a produção, pra escrever o nome da série que ela mais gosta. Imagina se ela não gostasse. Eu já assisti tudo. Se você me perguntar a história, eu vou saber contar. Vamos. Atenção, três, dois, um. Aê. Tu acertou, foi? Eu pensava que tu ia colocar de férias com eles. É, mas eu tô na sua frente, garota. Quando você não sabia o nome, eu já imaginei. Gente, pensa numa série Maravichel. Porque o que você assiste mesmo é casamento à cega, o mundo todo, de férias com eles, o mundo todo. É isso aí, a tua série. Nossa, eu assisto o mundo todo. Não é só do Brasil. Não é só do Brasil, mas o mundo todo. Vamos lá. Qual o desenho animado favorito do Moíra? Desenho? Não gosto. Chuta aí, chuta aí. Vou chutar um também. Eu não sei se é assim que escreve, mas vai nesse daqui porque é da modinha, entendeu? Desenho da moda? É assim que escreve? Ai, sou muito boa, sério. Vai, Murilão. Eu tô pensando no desenho que eu assisto. Você sabe qual que é, vai. Eu assisto isso? Escreve e assiste. Eu assisto o desenho com o Arthur. Nossa, Murilão, sério. Não, sem condição. Vou escrever aqui qualquer coisa. Escreve o meu aí. Pronto. Pronto. Nunca assisti o Peter Pan, não sabe nem quem. O Peter Pan? É, pica-pau pior ainda, gente. Sério. O que você colocou? Tá de sacanagem. Mas você não assiste o Naruto, né? O desenho da modinha. Tirou a foto até com o Naruto esses dias, postou nos stories. Tirei com o Darlan, né? Ah, então. Achei que era isso. Nunca na minha vida eu vi o Naruto. Quanto a Jota e calça. Ah, você tá de sacaneixa, né? Só pra eu usar a boininha aqui, eu vou ficar bonitinha. Duvido nada ela escrever errado. Não, escrever errado não. É, eu acho que isso é bem sua cara. Vai, três, dois, um. Ah, cadê a boininha? Não dá pra botar outro não, tem que ser na ordem? Me dá, que eu vou ficar linda. Nossa, gente. Por que que me deram pra botar a boina nele? Cada um escolhe, eu queria colocar esse primeiro. Produção. Tá de sacaneixa. Não, gente, ficar aqui de bigode e responder os negócios vai ser sacanagem. É, não tá descolando ali o negócio. Deixa eu colocar o lenço, então. Põe o lenço, vai. Eu vou ficar chique, calma aí. É ou não? Não, já foi. Olha, menino. Por isso que eu vim de branco, entendeu? Pra ficar, ó, bem francesinha. Não, não, não. Sobre isso. Fiquei bonita, amor. Tá linda. Até combinou com a sua roupa. Agora até pose eu vou fazer, ó. Até combinou com a sua roupa. Vai. Qual habilidade secreta do mundo? Que ninguém sabe. O que ele faz muito bem que ninguém sabe, eu não posso falar e nem escrever aqui. Porém, eu vou ver alguma coisa assim. Deixa mais. Aí que eu vou, gente. Uma coisa que ele fala muito bem. O programa é maior de 18. Dá, deixa eu escrever. Vai. 3, 2, 1. Oh! Mentira, que você acertou. Faz tudo, conserta tudo. Tá valendo. Oh! Não, o Murilo é assim. O Murilo é metido. Oh! Quem ganhou? É o ciclismo. É o ciclismo. Bora, acelera. Bora! Olha lá, gente. Que chique. Gravando aqui o programa aí, ó. Assim, gente. Continuando. O Murilo, ele é metido. A querer fazer tudo, entendeu? Faz umas coisas muito boas, porém tem algumas outras. Outras nem tanto. Ele tem que chamar. É, tem que chamar o real assistente que faz. Às vezes eu desmonto, mas não consigo montar, mas eu tento. É sobre isso, mas ele tenta. Isso é importante. Faz tudo. Elétrica, hidráulica. Faz tudo um pouquinho. Vai botar um adereço ou vou ficar de boa? Eu sei, né? O bigode, adorei. Aqui, ó. Vem, Murilão. Chegue. Nossa, gente. Tá lindo. Se ficar bonito, eu acho que eu até vou deixar o bigode crescer, viu? Se ficar bonito, eu vou deixar o bigode. It's me, Mário. Traz uma água pra ela aí, produção. Tá lá, rir muito, vai cair. Ai, eu tô chorando. Vai cair. Você tá lindo, velho. Obrigado. Ai, eu não posso olhar pra ele não, vai. Continua aí, senão eu vou ficar aqui rindo. Qual o episódio do Em Dupla a Jaque mais gostou? Ai. Ai. Qual o episódio do Em Dupla ela mais gostou? Bora, garota. Vai, três, dois, um. Aê. Aê. Ai, Jesus, sério. Eu não posso olhar pro Murilo, vai. Concentra na câmera. Inclusive, Caio, de nada pelas dicas lá no dia do Em Dupla, hein? Amor, não fala comigo não, pelo amor de Deus. Se o Murilo não fosse jogador de vôlei, o que ele seria? Esse é fácil. Ah, tem dois. Eu vou arriscar. Nem eu sei. É esporte? Outro esporte? Ele vai responder o outro. Eu até sei. Três, dois, um. Errou? Que basquete, Jaqueline. Isso tá de brincadeira. Mas eu tô viciada em basquete. Não perde um jogo de basquete. Fala, ó, se eu queria tá lá, que não sei o quê. Você fica comentando isso o tempo inteiro. Gente, que futebol, Murilo. Que futebol. Eu jogava basquete quando eu era pequeno. Mas você sempre assiste o basquete, você gosta? Falamos lá no episódio, eu falei... Nossa, Murilo, sério? Eu assisto mais basquete também lá em casa. Nunca tive contato com basquete. Nossa. Então você assiste de férias com ex que você quer ir pra lá toda hora. Você assiste Casamento à Cega, você vai querer casar à Cega. Misericórdia, né, mulher? Olha pra lá. Eu queria, é legal. Pra ir no de férias com ex, é só você parar. Rapidinho, eu te convido. Qual a sobremesa favorita da Jaque? Ah, o povo vai brigar com... Para, olha pra lá, vai você primeiro. É, eu vou escrever o que você come todo santo dia que tem lá em casa. Se você escrever alguma coisa elaborada... Ah, Jaque, vai... Sobremesa? Eu não gosto de doce, você sabe disso. Único doce. A gente vai picolé o dia inteiro. Picolé no frio, a gente vai picolé. É, tá frio agora. Vamos no café, eu vou tomar o quê? Mas vai café. Muito obrigado, professor. Café ou é sobremesa? Não, quando eu vou num restaurante que a gente come, o povo pede... Ah, você quer um doce? Não, um café é a minha sobremesa. Uai, é o quê? Eu vou te colocar... Eu vou colocar o seu invertido, porque aqui na França tem o que é invertido, né? Que põe pra cima. Põe pra baixo. A minha make não vai deixar segurar. Mas olha, poxa, que bonita que estás. Tem um pelo entrando no meu nariz aqui. Ai, tia. Qual a parte do corpo dela que ela mais gosta? Não vai escrever, sou boa em tudo, vai. Sou toda boa. Três, dois, um. Até a gente acertou aqui. Putz, uma parte do corpo. Olha, e o cabelo não faz parte do meu corpo, não, é? Mas menina, ó, repara nisso, Brasil. Tá doido? Cabeça, braço, tronco. Vem, Murilo. Perna. Ah, tá bom. Vai falar unha? Vamos dar ênfase aqui agora. Suicórdia, né? Vai. O cabelo tá no rosto, tá na cabeça. Olá, tudo bem? Bom suá. Bom suá. Bom ju. O que faz o Murilo passar vergonha? Ai, pera, essa é fácil. Essa é... Não, ei! Essa é fácil. Aqui. Vai. Três, dois, um. Acertou? Inclusive hoje, né? Porque a pessoa não tá se controlando. A última pergunta. Ó. O que faz o Murilo rir? Ai, fala a verdade. Eu não sei o que eu vou falar. Você é um menino feliz, ó. Fala, escreve o negócio certo. Venha de graça. Rai. Ai, senhora. Três, dois, um. Ganhei. Acabou o desafio, já que é a campeã. Bota o lenço nele. Ai. Dá o lenço, a baguete e o croissant. Eu vou chorar, sério. Faz uma foto. Você vai chorar, você tá chorando desde que começou. Desde o bigode, ela tá chorando. Sério. Ai, que lindo. Ajeita isso. A baguete. Mas eu saio com o prêmio. Eu perdi o episódio de hoje e saio com o prêmio. Lógico, amor, você merece. Você tá muito lindo, sério, gente. Olha, esse programa, eu nunca ri tanto. Fazia tempo que eu não ia tanto assim como eu ri hoje, gente. Produção, vocês arrasaram o real. Parabéns pelo... Ver o Murilo nessa situação, pra mim, é uma realização de sonho. Quando é que eu ia ver você colocar um bigodinho pra você? Um beijinho de bigode, deixa eu ver. Ai, que lindo, gente. Que maravilhoso. Sério, ele nunca ia se prestar a fazer isso na vida. E vocês arrasaram. Inclusive, você gostou tanto que eu acho que eu vou deixar meu bigode. Não, Murilo, aí já tá de palhaçadinha, né? Imagina quando você ia dar risada. Você ia ser feliz, ó. Eu sou feliz, você é simpaticão desse jeito que você é. Tá de boinha, tá? Mas é isso, gente. Tá, mas você não quer botar a boininha só pra ficar bonitinho no final do programa? Ah, vou botar em homenagem a você, porque você tá tão lindo, amor, que eu também quero ficar... Só pra gente encerrar aqui... Bonitinho, ó, eu fiquei linda. Encerrar este em dupla, que dupla que a gente tá, né? A gente arrasou de verdade, amor. Viu que eu sei tudo da sua vida? Viu? Você tava reclamando que eu não sabia de nada e acertou tudo. É verdade. Gente, olha só. Amei o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí em casa. É tudo muito especial pra vocês, com muito amor e carinho. Ó, não deixa de comentar, segue o Instagram, ativa o sininho aí no YouTube, né, amor? E aí, continue mandando sugestões, por favor. Mas sugestões boas, né? Porque a produção aqui tá devagar. Essa foi de boinha. Essa foi ótima. Então, gente, um beijo. Espero que tenham gostado de mais um em dupla pra vocês. Valeu, produção. Foi.